Oi gente, então, eu vim mostrar pra vocês o Joaquim, não teve como eu fazer, eu vim lá no hospital, no meu parto, porque poderia fazer vídeo que meu parto fez cesáreo, mas não poderia filmar parte da barriga, aí também na hora da agonia, que foi um pouco da hora, não foi fácil pra mim ser desesperada daqui da cidade do meu morro até a outra localidade, que é onde é, outra cidade, onde é o hospital, tá, e não foi fácil eu ser desesperada, porque o médico da ultrassom me fez um medo muito grande, tanto o médico da ultrassom, que eu fiz uma ultrassom direto, fui direto já da ultrassom e fui direto pra maternidade, que nem era preciso eu ir, eu poderia ir pro hospital direto, mas eu fui pra maternidade de teimosa, e chegou lá, levei outro medo, a partir de lá, fez outro medo a mim, né, na clínica da ultrassom, o médico disse que o menino tinha perdido muito quilo, e era pra ir às peças pra maternidade, porque a casa ia mandar pra o hospital pra poder fazer o cesáreo. Chegou na maternidade e disse que eu tinha perdido muito líquido, não fez um toque, mandou direto pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, nem um dos dois, nem o menino tinha emagrecido, nem eu tinha perdido o líquido, simplesmente o menino tinha que nascer naquele exato momento, ou de um dia pro outro, de um dia pro outro. ano, passou o cesáreo, a cesárea que ia ser no outro dia de manhã, eu fui no dia 17, dia de segunda-feira, de julho, e quando eu fui no dia 18 ele nasceu, o cesáreo, de 10 e 57 da manhã, quase de 11 horas da manhã, e eu fiquei a noite todinha, dia 17, esperando pra ver se ia ser normal, se caso fosse normal, mas eu só tinha dilatado 3 cm de dilatação, do domingo pra segunda, só 3, mais nada. No caso era pra ser cesáreo mesmo, porque eu já fiz a ligação, né, fiz logo a laqueadura, né, já tô operada, graças a Deus. E hoje nós estamos por 24 dias, por que que eu vim hoje fazer esse vídeo pra vocês? Porque eu tava sem tempo, gente, ontem mesmo foi uma luta, ele tá tendo muita cólica, muita barriga inchada, aí tá uma luta pra mim muito grande, não tá sendo fácil, até a tia dele tá vindo me ajudar bastante, as tias dele, e não tá fácil, ele tá mais calmo nem agora, mas ontem ele não tava chorando, ele tava gritando, dor mesmo, a barriga inchada, a barriga dele ele sempre fica fervendo, aquele barulhinho, porque ele sempre tá inchadinha, aí eu comprei remédio pra ele ontem, muito bom, caro e bom também, e a gente começou da ele ontem, mas ele vomitou, depois com o tempo, umas duas horas e pouca, ele vomitou, botou pra fora, mas pra mim eu garanto, eu acho que ainda ficou remédio dentro da barriguinha dele, porque graças a dele não abusou de madrugada, não abusou tanto, tipo, ele só pediu peito, arrotou, botei ele na caminha dele e dormi sozinho, porque eu sempre fico assim, ó, balançando ele pra ele dormir, e ontem eu tava tão cansada, ontem na rua do Maruga, eu já tava tão cansada que ele dormiu sozinho, minha esposa disse, bote ele na cama, no becinho dele, da becinho portátil na cama, porque ele dormiu sozinho, eu peguei e botei e dormi só, aí meu esposo ficou olhando ele e já tinha dormido, de tanto sono que eu tava, meu esposo ficou de olho nele, é assim, quando eu tô com muito sono, meu esposo fica de olho nele, aí pega ele, balança, volta pra voltar, é, aí ele me ajuda bastante, tá fazendo tudo pra mim dentro de casa, não tô fazendo nada ainda, tô com 24 dias hoje, é, meu esposo tá fazendo tudo, 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 e tô lavando roupa do bebê, fazendo as correntinhas de casa, é porque eu não tenho tempo pra filmar, gente, mas eu queria filmar pra vocês, ele fazendo tudo dentro de casa, ele é um outro marido pra mim, viu, não é todos não, é difícil hoje de você encontrar um marido assim, que faça as coisas pra você, que lhe ajude, e ele me ajuda muito, eu tenho que agradecer muito a Deus por ter ele na minha vida, né, então, eu vou mostrar pra vocês o Joaquim, ó, 24 dias, né Joaquim, tá ficando olhinho, tá ficando com o olho azul, tá ficando, já tá com o olhinho azul, ele é um mini esperto, gente, muito espertinho, ele fica brincando, é, ele fica, ele quer que a gente fique com ele pulando, bota ele pra pular, só vocês vendo, parece que até que ele tem dois meses, meses, mas ainda vai fazer um mês, dia 18, então é isso, gente, eu vou falar um pouco do meu relato do parto pra vocês, porque não foi nada fácil, por isso que eu não filmei pra vocês, mas eu ainda tenho, vou postar umas fotinhas aí pra vocês, e, é, um pedacinho do vídeo de quando eu tava tentando ter normal, e não saiu normal, mas eu sabia que ia ser normal, sabia que ia ser César, porque Deus já tinha planejado tudo, né, pra meu, pra eu, me operar logo, de uma vez, fazer uma coisa só, né, aí eu fiz duas cirurgias, né, foi o César e aproveitei e já tirou as trompas, tirou mesmo que eu vi, o médico mandou até tirar a foto, a gente tirou a foto pra ficar de recordância, de lembrança, né, na verdade. Então, gente, eu vou explicar pra vocês, por isso que eu não filmei, porque não foi fácil, é, eu saí desesperada, tá aqui chorando muito, muito, porque o médico me fez muito medo da outração, ele nunca tinha feito isso, primeira vez, então, foi isso que aconteceu, aí eu passei, eu tive dia 18 e vim pra casa dia 20, fica dois dias lá, no hospital internada, né, com o bebê. Aí tá tudo bem com o Joaquim, vai fazer, né, ó. Eita, mãe, que foi? Que foi, menino? Então, gente, até a próxima, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. É, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá, vem me acompanhar, acompanhar o Joaquim, é, muito obrigada, viu, vocês, meus seguidores que já estão aqui, é, valeu mesmo, e até o próximo vídeo. Tchau!